Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É, deixa Deus te usar! Glória a Deus! O Senhor te diz assim mulher, Alapa Laga Subiu, de casa! O dom que eu te dei, foi para glorificar o meu nome! Aleluia! Quantas pessoas têm olhado para ti e têm te criticado, têm apontado o dedo para ti, e tem apontado o dedo para ti, e tem apontado o dedo para ti, dizendo, não, não pode, ela não é. Mas o Senhor diz, eu te estude no ventre e dá a tua mão. E tu, mulher, eu estarei te enviando lá para a Gassulia, a uma cidade, e quando você chegar nessa cidade, a partir do momento que tu estiver louvando, eu vou arrancar a câncer de uma pessoa que vai estar naquele lugar. Eu sou Deus para testificar isso, e que já tem sonhado, e que já tem compreendido. Mas nesta noite, eu te dou a interpretação para mostrar que eu falo na terra com aquele que se coloca na grecha, com aquele que se coloca na posição, assim diz o Senhor para a tua vida. Tem uma pessoa que te persegue, tem uma pessoa que te calmeia, mas o Senhor diz, não se preocupa, eu vou bater a força de valente, e vou mostrar que o Senhor Deus na tua vida, vou provar a minha gestão sobre ti. Vai receber mais poder, vai receber mais poder, vai receber mais poder, esse poder é pra tu marchar, esse poder é pra tu marchar, esse poder é pra tu marchar, recebe, 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 chegue a minha vida. Glória a Deus! 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 E fala a palavra que eu te ordenava Porque eu tenho uma grande obra sobre a tua vida Eu tenho uma grande obra sobre a tua vida Eu tenho uma grande obra sobre a tua vida